Música Eu sou o Sunny e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal E o que eu vou mostrar hoje pode ser um recorde mundial no Clash of Clans Galera, encontrei o Centro de Vila Nível 7 na Liga Titã Isso mesmo E aí vocês se perguntam, como assim? Isso mesmo, o Centro de Vila 7 na Liga Titã tem mais de 4.400 troféus Eu tenho que conferir aqui, mas vamos ver agora em que clã está esse Centro de Vila Nível 7 Então, se vocês se inscreverem em essa tag aí pra procurar pelos clãs Você vai encontrar este clã aqui, galera, que está aí O que pode ser o recorde mundial E este daqui, este jogador, é o que tem o recorde mundial provavelmente Porque olha a quantidade de troféus, o máximo de troféus que ele já conseguiu 4.456 troféus aí no Centro de Vila Nível 7, como vocês podem ver Então vamos visitar a vila deste jogador Bom, galera, esta é a vila, vocês podem ver aqui que é um Centro de Vila Nível 7 Centro de Vila Nível 7 E temos aqui a vila do jogador Vocês podem ver que a estratégia, aparentemente, que ele está utilizando É uma estratégia com dragões Então 10 dragões E fiquem ligados aqui neste vídeo ainda Porque eu vou tentar fazer um ataque utilizando esta estratégia E com 10 dragões E com os feitiços que estão utilizando também Que são 3 feitiços de raio Vão ver como que eu vou me sair com a estratégia aqui deste jogador Utilizando aí, eu estou na Liga Master 1 Acho que eu vou tentar fazer um ataque com esta estratégia e ver o que eu vou conseguir E galera, é impressionante que este Centro da Vila Nível 7 esteja aí Em um número tão alto de troféus aqui na Liga Titã 2 Porque quando você está no Centro de Vila Nível 7 Você tem menos espaço para as tropas Porque o máximo dos acampamentos é 200 Vocês podem ver aí que o máximo de tropas que você pode ter é de 200 E os feitiços, o máximo que você pode levar são 3 feitiços Então fica bastante difícil no Centro de Vila Nível 7 Então deve ter sido muito difícil para chegar a ter esse número de troféus Então provavelmente este é o recorde mundial de troféus para um Centro de Vila Nível 7 Aqui em Clash of Clans Então vamos ver de novo o máximo de troféus que este jogador já conseguiu Que é a quantidade de 4.456 troféus Impressionante Então agora eu vou tentar fazer um ataque com esta estratégia que estão utilizando aqui Que são 10 dragões E também, que feitiços, que feitiços, que feitiços Os 3 feitiços de raio Então, será que eu vou conseguir? Defesa aérea em construção Outra defesa aérea em construção Eu acho galera que vou ter que atacar esta vila E provavelmente eles utilizam os feitiços de raio para destruir uma defesa aérea antes de atacar Então, eu vou tentar destruir esta defesa aérea Vamos feitiços de raio, vamos! Destrói, destrói Boa, conseguiu! Agora, chegou a hora dos dragões Vamos dragões! 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 Nossa, coloquei todos os dragões juntos Não sei se isso é bom Vamos dragão Nossa, tem gigante aqui no Castelo do Clã E tem uns balões para ajudar a destruir algumas defesas O único que eu não vou poder utilizar é a Rainha Arqueira Porque a Rainha Arqueira, você ainda não pode utilizar a Rainha Arqueira no Centro de Vila Nível 7 No Centro de Vila Nível 7 você só tem disponível o Rei Bárbaro Então, eu só vou poder utilizar o Rei Bárbaro depois Vamos dragões! Façam alguma coisa! Dragão! Dragão não! Vamos dragões! Peguem os recursos! Dragões! Peguem os recursos! Boa dragão! Boa! Isso mesmo! Isso mesmo! Peguem os recursos! Vamos dragões! 28% Quem vai pegar mais porcentagem aqui? Vamos dragões! Tem dois dragões aqui Tem dois aqui Só que parece que já foram destruídos Mas temos dois aqui Que estão tentando fazer um... Destruindo essas defesas Destruindo o acampamento Mas parece que vai estar difícil Vai estar difícil Temos o gigante também Destruindo o muro Vamos gigante! Destrua a X-Besta Vai! Destrua a X-Besta Não vai conseguir Não vai, não vai, não vai Então temos um gigante aqui Onde eu posso colocar o meu Rei Bárbaro? De qualquer forma Eu acho que eu não vou conseguir os 50% Mas... Então vamos rei! Rei Bárbaro para o ataque O gigante está... É... O gigante estava protegendo o Rei Bárbaro E agora ele vai pegar um pouco mais de ouro Mas parece que vai ser rapidamente destruído pelas defesas Eu acho que devia ter colocado os dragões um pouquinho mais separados E não todo mundo junto Porque senão... É... Nem todos os dragões conseguiam destruir todas as construções Mas... Destrua a Torre do Mago! Boa! Destrua a Torre do Mago! E acabou em uma derrota Mas... Eu consegui pelo menos... É... 35% Galera, sabe o que? Eu vou tentar destruir o Centro da Vila com a Renha Arqueira Porque talvez eu consiga... Talvez eu consiga... Talvez eu consiga os 50% Então... Vamos, Renha Arqueira! Não temos muito tempo! Vamos! Corre, Renha Arqueira! Você consegue... Destruir a Torre Arqueira! Vai! Você consegue... Não! Essa Tesla... Não! 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 Vamos destruir a Tesla... É... Não vai... Não vai ser possível Porque tem muitas defesas ainda Não! Renha Arqueira! Não! Você tentou! Você tentou, mas... Acabou que não foi... É... Não foi muito fácil Porque tinha muitas defesas Mas... É isso, galera! É isso! Então, acabei perdendo um pouco de troféus Mas... O bom desse ataque É que eu consegui... É... 2.407 de Elixir Negro Então... Muito bom! Então, galera! Este foi o vídeo! O que vocês acharam desse... Que provavelmente é o recorde mundial... De troféus para um 100 de velho nível 7? Me digam nos comentários! Então é isso! O vídeo vai ficando por aqui! Se você gostou deste vídeo... Deixe seu like! Se inscreva no canal... Para você não perder mais nenhum vídeo! Então, galera! É isso! Mais uma vez! Muito obrigado por assistir! E a gente se vê na próxima! Falou! E aí